Você é empreendedor, já implantou o E-Social na sua empresa? Para conversar sobre o assunto com a gente, a gente vai entrevistar Fernando Clímaco, ele que é gerente de políticas públicas aqui do SEBRAE. Seja bem-vindo ao assunto. Obrigado. Primeiro, eu queria saber qual o impacto do E-Social nas empresas? Bom, o E-Social foi criado e a grande expectativa do governo é dar mais transparência e controle à relação trabalhista entre empresas, empregado e os órgãos de controle. O E-Social, cuja implantação está acontecendo em várias etapas, tem um cronograma definido, ele tem impacto não apenas para a empresa, mas ele impacta as relações trabalhistas como um todo. Agora, obviamente, para o empresário que vai começar a utilizar um sistema novo, isso tem um impacto na implantação de, além da questão de software, de possíveis sistemas, coisas que têm que ser adquiridas, mas principalmente é uma mudança de paradigma, é uma mudança de visão mesmo da forma de administrar a empresa. O que antes ele fazia em planilhas, que ele podia controlar talvez por um Excel ou uma outra forma de anotação, ele agora vai ter que usar sistemas padrão, ele vai ter que organizar uma sequência de informações que ele vai passar para esses órgãos de controle. Então, é muito mais uma visão, uma mudança de visão de como fazer a coisa. E como é que o empreendedor pode se preparar para se adequar a essas exigências do E-Social? É importante que ele possa, antes de qualquer coisa, conhecer bem o ambiente do E-Social, o portal do E-Social na internet. É muito importante que ele navegue por lá, ou alguém da empresa, se não for o próprio empreendedor, com o seu contador, procurar ajuda, os contadores têm um papel importante. E conhecer bem o ambiente do E-Social, procurar conhecer as normas, conhecer as normativas e buscar ajuda para que o empreendedor se sinta tranquilo de fazer as mudanças que ele precisa fazer. Porque, apesar de ter ganhado um fôlego em termos de prazo, no caso das pequenas empresas, que é o público do Sebrae, mas a partir do janeiro do ano que vem não tem mais saída. Todo mundo vai ter que se adaptar. Como é que o Sebrae pode ajudar um empreendedor através, por exemplo, do Sebrae Tech? Pois é, é um programa que, recentemente, isso foi fruto de um estudo dentro do Sebrae, de ver como o Sebrae Tech pode ajudar e apoiar o empreendedor. Ele vai passar por uma série de etapas, de colocar no sistema a sua folha de pagamento, cadastro de empregados, que é a primeira etapa, ele vai ter que fazer conferência. Mas só que lá na frente ele vai encontrar etapas que ele vai precisar dar conta das questões dos programas de segurança do trabalho. Então, tem programas específicos que requerem uma elaboração um pouco mais sofisticada. E isso pode ser feito através do Sebrae Tech, com consultores do Sebrae e subsidiado pelo Sebrae. Então, um custo que é subsidiado em até 70% pelo Sebrae, ele vai poder elaborar essas planilhas, elaborar esse material que ele vai utilizar para alimentar o E-Social. Então, resumindo, um passo a passo, só para facilitar a vida do empreendedor, como é que ele faria? Bom, a nossa sugestão é que, em primeiro lugar, que ele acesse o portal do E-Social. Tem lá a legislação, todas as resoluções, se possível baixar esse material da internet, para conhecer esse material. Na sequência, procurar um profissional que possa ajudá-lo e apoiá-lo em todas as providências que ele vai ter que tomar para entrar no E-Social. E, uma terceira sugestão importante é a capacitação. Aí, o empreendedor precisa se sentir seguro para saber exatamente o que fazer quando ele for entrar propriamente no sistema. A partir do momento que ele vai entrar no portal para baixar o aplicativo e começar a fazer o processamento, vai comparar cadastros, cadastrar os seus funcionários do sistema, ele precisa estar muito seguro disso. Então, o terceiro passo que a gente sugeriria é de se capacitar, se preparar, assistir uma palestra que o Sebrae está promovendo, procurar o Sebrae para entender melhor o que vai acontecer, além do que eu já citei na segunda sugestão, que é ter um profissional que o apoie de uma forma segura. Então, Fernando, agora já está bem mais esclarecido para o empreendedor e o empreendedor que precisar ainda implantar o E-Social, procura o Sebrae, que o Sebrae vai atender a todas as informações que vocês precisam ter. Obrigada, Fernando. Nada, foi um prazer.